Essa é pra você novinha Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja 5 da manhã o baile como faz o sinal da xoxota 5 da manhã o baile como faz o sinal da xoxota Toma, 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 surra de piroca Toma, 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 surra de piroca Bota, 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 bota pra sentar a pista Bota, 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 bota pra sentar a pista Toma, 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 surra de piroca Bota, 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 bota pra sentar a pista Toma, 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 surra de piroca Bota, 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 bota pra sentar a pista Toma, 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 surra de piroca Essa é pra você, novinha Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja 5 da manhã o baile como faz o sinal da xoxota 5 da manhã o baile como faz o sinal da xoxota Toma, 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 surra de tiroca Toma, 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 surra de tiroca Bota, 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 bota pra sentar a pista Toma, 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 surra de piroca Bota, 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 bota pra sentar na pista Toma, 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 surra de piroca Bota, 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 bota pra sentar na pista Toma, 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 surra de piroca Obrigado.